Em nome da segurança, a Ucrânia desdobra-se em esforços diplomáticos para conseguir ajuda militar. Esta quinta-feira, o ministro da Defesa pediu ao Parlamento Europeu mais recursos para armas, de forma a deter o avanço da ofensiva russa. Durante uma videoconferência, Alexei Reznikov disse ter esperança na vitória da Ucrânia, mas falta apoio. Apesar da tática de terror, vamos vencer. A questão é simplesmente o preço que o povo ucraniano pagará, porque o objetivo do terror é semear o medo. Não temos medo. E deixo-vos um apelo, livrem-se desse medo também. A União Europeia já disponibilizou 500 milhões de euros para fornecer armas a Kiev e não está escolhida a hipótese de duplicar o orçamento. Os eurodeputados de países vizinhos como a Hungria não escondem a preocupação por sentir que a guerra está demasiado perto. O conflito está muito próximo de nós, então acredito que é isso que temos a dizer a todos os colegas que vivem em outros países, que esta guerra está na fronteira da União Europeia. Podemos estar em perigo se a Ucrânia cair. Temos de ajudar a Ucrânia a saudar a sua bravura. Apesar da ameaça, a NATO insiste que não enviará tropas nem avançará com a criação de uma zona de exclusão aérea como o pé da Ucrânia. Se não existir uma provocação ou uma invasão do espaço aéreo ou uma entrada num país da NATO, a aliança não tem de atuar. Isto é uma tragédia, muitas vezes, da luta das democracias contra sistemas autoritários e ditaduras. Mas é por isso que defendemos a nossa democracia, porque respeitamos as regras. O ministro da Defesa da Ucrânia também pediu aos eurodeputados que considerem Vladimir Putin um criminoso de guerra. Não escondeu a preocupação com a Bielorrússia, que considera ser uma plataforma logística para as tropas russas e que se poderá juntar à guerra. Obrigado. Obrigado.